Música Essas histórias, mais que uma reportagem, merecia um filme. A trilha sonora, seu José Pereira, tem na ponta da língua. Minha vida é andar por esse país, pra ver se um dia me sinto feliz. Naquela época, há 20 anos, seu Zé nem pensava em descanso, vinha para o sul a trabalho mesmo. Do meu reciclóis e dos amigos que lá deixei. O destino foi generoso com o ex-boia-fria José Pereira da Silva. Mas antes de chegarmos ao iluminado caminho do esporte, é bom relembrar com Dona Maria e família, a saga da viagem que trouxe os Pereiras do sertão, a fria capital do Paraná. Quando a gente veio pra aqui, foi muito sofrido. Lembro que eu não queria vir. Imagina, essa turma toda de ônibus, trazendo bagagem. Meu pai pegou e falou, vamos, vamos embora, nós subimos num caminhãozinho e eu não queria até vir chorando. Eu lembro que a gente chegou na primeira casinha que a gente morou, era bem simplesinha assim, e eu lembro que a gente esqueceu tudo dentro do ônibus. A gente chegou em São Paulo, eu não lembro bem a hora que a gente chegou. Sei que a gente chegou, não deu pra viajar pra cá, pra Curitiba, na mesma hora, né? A gente dormiu, depois a gente seguiu a viagem pra Curitiba, na rodoviária. Já não tinha muita coisa e o que a gente tinha, a gente perdeu. Hoje, a filha de Maria e José dá risada, mas naquela época a vida era bem dura. Sorte de seu Zé logo foi abraçado por um francês radicado no Brasil, que abriu as portas da academia, não só para o chefe da família, como também para todos os filhos. Pois é, a gente teve muita sorte que logo quando ele começou a trabalhar, foi numa academia de tênis, e não era do Didier, porque eu comecei a jogar com o Didier, era de uma outra pessoa. E aí essa pessoa vendeu a academia e entrou o Didier, e aí o meu pai pensou, poxa, será que eu posso continuar trabalhando, vou ter que ir embora? E aí o Didier falou, não, pode ficar trabalhando, e aí todo mundo começou a ir pra academia, e todo mundo começou a jogar tempo. Eu administrava no começo, quando eu comecei a trabalhar aqui com o Didier, eu administrava geral, eu fazia de tudo, eu tocava o bar, eu arrumava as quadras, eu cortava a grama, e eu fazia de tudo aqui. Como ele abriu as portas, eles começaram a pegar bolinha, daí, de repente, entraram todo mundo, estava todo mundo na academia, só eu em casa. Que é o meu lugar, esse aqui foi onde eu cresci, aí que, quando eu passei nos momentos mais felizes, minha infância, eu passava o dia inteiro jogando tênis, aí quando acabava o treino, eu ficava brincando, correndo aqui, passei o dia inteiro com a minha família, que meu pai trabalhava aqui também. Sempre costumo dizer assim, as pessoas se apegam ao material, e a verdade é assim, a gente nasce pelado e vai embora pelada. Da família de sete filhos, quatro continuam até hoje no mundo do tênis. Leila, a filha mais velha, assumiu o faz-tudo na academia de Didier. O filho mais novo, José Júnior, já é campeão na categoria 13 anos. Renato virou técnico, e Teliana, por enquanto, é a mais famosa das quadras. Teliana? Que nome diferente é esse, dona Marinha? Era Juliana, antes que eu ia colocar. Ah, mas daí meu irmão falou, ah, não coloque Juliana não, porque daí vão chamar Jula. Aí eu arrumei esse nome, Teliana, nem sei dizer de onde que eu arrumei. Diferente no nome, competente nas quadras. Meu amor pelo tênis começou porque eu amava ver meu irmão Renato, agora que eu treino, jogar. Eu adorava, quando ele treinava eu achava a coisa mais linda do mundo. Outra coisa também, eu acho que estava escrito lá, porque aconteceu a lesão da Teliana, né? E aí tudo aconteceu, veio acontecendo naturalmente. Ela me respeita, quando eu estou na quadra com ela, ela me olha como treinador e não como irmão. Então, fora da quadra é outra coisa. Foi com o auxílio técnico do irmão Renato que Teliana Pereira entrou nesse ano para o seleto grupo das 100 melhores cenistas do mundo. E ela não queria ser a única brasileira, não. Para um Brasil que é grande, né, dimensões gigantescas, não é pouco uma Teliana se destacando no tênis feminino? É, muito pouco. Tem que ter mais gente jogando. E quem também está sempre jogando ao lado de Teliana é o namorado e empresário Alexandre, que revela os pontos fortes da amada. O forte dela sempre foi o mental, a cabeça, de aguentar e de superação. A parte física dela, ela trabalha muito a parte física, de duas a três horas por dia, musculação, físico. E no jogo a esquerda dela está muito boa, sempre foi muito boa. A direita também, o saque. Fundamentos que fizeram com que a tenista, aos 25 anos de idade, quebrasse um tabu de 23 anos. Olha, não me assusta para entrar sem, eu estou super tranquila. É claro que agora tem mais cobrança, porque as pessoas pensam que, ah, o que a Teliana está fazendo de diferente? Ela tomou a porção mágica. Eu não tomei porção mágica nenhuma, eu continuo. É treino, é também você dar um pouquinho a cara para bater. Esse ano a gente tinha feito a programação, jogar turninhas grandes. Eu poderia perder todas na primeira, como eu também tive a sorte de, não a sorte, mas a competência também de ir bem. Sempre com os pés no chão. É assim que a Lagoana Teliana vê a vida. Sem se esquecer das raízes, muito menos dos amigos e familiares que seus pais deixaram lá em Barra da Tapera, o povoado das Alagoas. Eu penso que se um dia eu jogar muito bem tênis, eu posso ajudar aquelas pessoas. E isso me motiva para quando eu estou naqueles momentos difíceis, eu falar, não, poxa, tem tanta menina que está lá agora, que quer estar aqui e agora eu vou ficar fazendo o corpo mole. Não, imagina, se eu estivesse lá, eu tenho certeza, eu estaria casada com um monte de filhas, que é o que todo mundo faz lá, né? É complicado. Fácil é entender o momento. Ter consciência de que é preciso melhorar. Sempre. Tudo tem que melhorar na quadra, eu tenho que melhorar fora da quadra como pessoa também, porque você é na quadra e você é fora da quadra. Dentro e fora das quadras, Teliana tem muitos planos e vários sonhos. Talvez no futuro eu consiga fazer projetos, ajudar as pessoas, que é um meu sonho. E para isso eu preciso estar bem, eu preciso comprar uma casa para minha mãe, eu preciso dar uma estrutura boa para os meus irmãos. E para quem veio do sertão do Nordeste para o Sul, acreditando e se inspirando nos cantos do Rei do Baião. Guardando a recordação das terras onde passei, andando nesse sertão dos amigos que lá deixei. Passados 20 anos, a vida da família Santos Pereira apresenta grandes mudanças. Eu trabalho com quadra de tênis, construo, reformo, tudo o que for de quadra de tênis. Para quem quer contratar o serviço do senhor, hoje uma quadra de ciber custa quanto? Uma média de 50 mil, 55 mil. É pronta para jogar. Essa é o Zé, como o mundo dá a volta, e traz outras trilhas sonoras que simbolizam muito bem a saga de sua família. É uma música calma, uma música que fala muito, né, você acreditar. E também eu tenho uma tatuagem que eu fiz há muito tempo atrás, que é a capa do CD do Balmário. E aí E aí E aí